O sabão lava meu botinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus, pra mim deixa lisinho, que ela sabe é coração Quando o mal faz uma machinha, eu sei muito bem Quem pode me levar, é Jesus, eu não desconto nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu botinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus, pra mim deixa lisinho, que ela sabe é coração Amém Amém Amém